Fala pessoal, bom dia! Começando mais um ao vivo aqui na feria da Concórdia. Estamos aqui em frente ao corredor B de Dado, bem em frente à entrada principal Rua do Gasômetro 873. O pessoal já está entrando aí, mande seu bom dia aí. Muito bom dia a todos que estão entrando. Acompanhando mais uma live aqui comigo, 9 horas da manhã, nessa quarta-feira. Hoje o movimento aí está mais tranquilo para quem vem fazer suas compras. Já aí mostrando algumas bancas aí, umas peças de frio, peça íntima aí, uns tops para a academia. No lado direito tem jeans, calça jeans, jaqueta jeans, com aquelas mangas estilo moletom lá. Muito bonito, bom dia aí Simone, bom dia Silvana, bom dia Drica, bom dia Regiane. Então bom dia a todo mundo que está entrando, bom dia Nay, bom dia Ana. O pessoal está entrando, bom dia Lisângela. Então manda seu bom dia aí, eu estarei respondendo. O pessoal está com dúvida, tira a crise, tira a dúvida, aproveitar, manda aí nos comentários que eu estarei respondendo para todos vocês. Então, só mandar aí o seu alô, mandar sua dúvida, sua sugestão. A gente vai caminhando agora para conhecer um pouquinho as bancas aqui e o que elas estão vendendo. Algumas tendências que o pessoal trouxe para cá, cobrando umas malhas aí. Bom dia Liliane, bom dia Denise, bom dia Luana, bom dia Simone, bom dia Cláudia, bom dia Juliana, bom dia André. Bom dia Kátia, bom dia Bruna, bom dia Gabriela, o pessoal mandando o seu bom dia. Bom dia Drica, Drica comprou uma calça aqui, vamos lá, comprou uma calça sábado e uma delas veio com a numeração errada. Posso ir trocar? Pode. Na verdade tem que ver com o dono da banca, mas normalmente o pessoal troca assim, tá? Se a calça não foi usada, tá perfeito, você só provou para ver se o tamanho está certo, pode trocar, tranquilo. O pessoal sempre troca aqui para você. Fala, ó, eu peguei a numeração, veio com a numeração errada, eu queria só trocar a numeração. O cara troca tranquilo, tá bom? O pessoal que te vendeu troca tranquilo. Bom dia Carla, aproveitando aí, ó, perguntando do feriado, feriado aí dia 31 não vai abrir. Então dia 31, feriado amanhã, não abre a feirinha da Concordia. Na sexta e no sábado abre normalmente, apenas quinta-feira no feriado não vai abrir, tá bom? Tem moda branca? Então tem umas peças brancas aqui, tem calça branca, já vi muitas calças brancas aí em jeans, tá? Então fique tranquilo que você vai encontrar peças brancas aqui na feirinha. O pessoal perguntando ainda do feriado, feriado amanhã quinta-feira não vai abrir. Vai abrir normal na sexta-feira dia 1 e dia 2 vai abrir também sábado normalmente. Mostra essas calças jeans, vamos mostrar aqui as calças jeans, o pessoal quer ver. Bom dia Maria Betana, ó, Betana. Ó, tamanho de 36 ao 52, ó, tem calça branca aqui na ponta, tem umas calças mais rasgadinhas, aquelas destroyers. Então, ó, 36 ao 52, tem aquelas jaquetas jeans também, ó, manga de moletom. Olha que legal. Então tem bastante opção em jeans, fora essa banca tem outras bancas também. Ó, tem outras cores de calças jeans também. Então vale a pena aqui no corredor D, ó, corredor, vou mostrar pra vocês o corredor. Corredor, ó, corredor D, box, banca 01. Então é D01 essa banca aqui de jeans. Amanhã abre até que horas? Amanhã não abre, amanhã é feriado. Não vai abrir a feirinha da Concórdia, tá bom? O pessoal entrando aí perguntando do feriado. Não vamos abrir amanhã. Ó, já vou mostrando pra vocês aqui. Já passamos pro corredor E e daqui a pouco eu volto pro corredor D, tá? Hoje eu vou ficar mais ou menos entre esses corredores, D e E. Então vale a pena vocês virem conferir mais aqui esses corredores. O pessoal perguntou bastante aí de infantil. Vou estar mostrando pra vocês infantil. Vou mostrar moda feminina aí, moda full size. Acabei de mostrar uma banca de jeans tamanhos full size ali até os 52. Aqui na minha frente tem calça leg, tem essas calças mais riquinhas. O pessoal gosta bastante. Vou tentar mostrar bastante aí no size hoje. Aproveitar aqui e mostrar aqui moda infantil de frio. O pessoal já tá aí perguntando. Ó, lembrando, ó, Tiene, que pena que não abre no feriado. Realmente amanhã dia 31 no feriado não vai abrir. Então, pessoal, fiquem espertos. Não venha amanhã porque amanhã vai estar fechada a Feirinha da Concórdia. Vai abrir normalmente na sexta-feira e no sábado. Abre normalmente, tá bom? Da 5 da manhã até as 3 horas da tarde. Apenas no feriado que não vai abrir. Então, moda infantil pra vocês aqui, olha. De inverno, hein? Pra vocês alguns casacos, sobretudo aí. Olha lá. A partir de 30 reais. Então, vale a pena vocês virem e conferirem bastante novidade infantil. Então, temos aqui, tem aquela moda feminina, tem moda masculina. Então, tem muitas opções aqui pra vocês. Já vamos, já vamos pra próxima aqui. Ó, bastante moda inverno, sobretudo aqui. Tem jaquetas aí, ó. Então, muitas opções de moda inverno pra vocês. Tem mais aqui, ó. Mais calça leg, tem calça flare. Estou no corredor EID, EID. As blusas de linha de criança a partir de 30 reais, Paty. A partir de 30 reais. Onde? Ficamos no Brás, rua do Gasômetro 873. Bom dia, tem conjunto infantil de inverno. Tem muitos conjuntos infantil de inverno. Também a partir de 30 reais. A mais moda infantil aqui, ó. Aqui é mais moda jeans. Então, a partir de 25 reais. Os jeans tem ruzinhas aí a partir de 15 reais. Então, vale a pena vocês virem e conferirem. Casaco marrom? Esse que eu acabei de mostrar pra vocês. Aquele está a partir de 50 reais. Tá? Aqueles casacos de lã a partir de 50 reais. Aquelas mensagens também a partir de 55, 60 reais. Depende aí da banca que você for comprar. Então, varia bastante os preços. Conjunto de criança a partir de 25 reais. Depende do modelo também. Tem colete masculino. Tem, tem. A partir de 90 reais. Mais moda aqui pra vocês, ó. Esse conjunto aqui, ó. Esse preto aqui, feminino. Tem bastante. A partir de 45 reais. A partir de 45 reais. Valor da jaqueta preta, a partir de 50 reais. Qual o valor da jaqueta preta? A partir de 50 reais. Espaço, endereço. Rua do Gasômetro, 873. Ó. Mostrando pra vocês um pouquinho aqui. Enquanto eu leio os comentários. Tem roupas do Brasil pra crianças? Não tem. Infelizmente, não temos. Esther perguntando aí. Valor dos cardigans. Já vi cardigans aí. A partir de 25 reais. Tá bom, Eliana? Tá bom? Janaína, na verdade, que perguntou. Ó. Mais moda feminina. Calças aí. A partir de 34,99. Tem blusas de frio feminino também. Aí. Só a partir de 35 reais. Essas com bolinha aqui. Essas jaquetas aqui, ó. A partir de 35. Valor do conjunto preto. A partir de 45 reais. Aquele conjunto preto. Então, lembrando que eu estou no corredor DD de dado aí. Pessoal perguntando bastante. Funciona de sábado? Funcionamos de sábado aí. Das cinco da manhã até as três horas da tarde. Angela perguntando o endereço. Vamos lá. De novo, o endereço. Rua do Gasômetro 873. Ficamos aqui em São Paulo, no Brás. Bem em frente à estação de trem e metrô do Brás. Também temos entradas em frente ao Largo da Concórdia. Largo da Concórdia. Então, lembrando, passando de novo o endereço. Rua do Gasômetro 873. Bom dia, Karina. Como chega aqui? Eu aconselho vir de transporte público, pegar o metrô aí ou o trem e descer na estação Brás. Saiu da estação Brás só ir reto que você cai em frente à entrada aqui da feilinha da Concórdia. Isso. Bem em frente à estação de metrô do Brás, tá bom? Não tem como errar. Bom dia, Kellen Pacheco. Perguntando se alguém diz para ela se tem moda plus size. Só o que tem aqui na feilinha é moda plus size. Mas vou mostrar bastante, procurar aqui e vou mostrar moda plus size para você. Ó, bastante. Pessoal sempre vendendo calças aí. 44,52. Já vi as 56. Já vi calça 60 também. Bom dia, Tatiana. Tem moda plus size também. Bárbara, Regina. Pode provar, pode provar. Tem provador aqui dentro da feilinha. Valéria Parada perguntando se no feriado vai abrir. Não abrimos no feriado. Aproveitando aí. Não vamos abrir no feriado, pessoal. Então, já anota aí. Não vamos funcionar amanhã. Amanhã estará fechado. Ó, mais roupas masculinas aí de frio também. Pessoal perguntando bastante de frio. Tem bastante roupas masculinas para o inverno. Como feminina também. Preços dos blazers. Blazers aí a partir de 35 reais. Depende do modelo. Tem mais caro e tem mais barato. Ó, bijuterias aqui também você vai encontrar. No Largo da Concórdia aqui. Bem em frente no Largo da Concórdia. Na feirinha da Concórdia. Então, lembrando que temos entradas em frente à estação. E em frente à praça Largo da Concórdia. Então, vale a pena você ver e conferir. Mostrando mais aqui para vocês. Moda infantil jeans. Então, tem bastante opções para vocês. Além de ter também moda infantil também. E masculino. Feminino. De moda íntima. Então, tem pijaminhas aí. A partir de 10 reais. Aceita cartão também. Então, lembrando aí. As jaquetas. Dependendo das jaquetas. Tem a partir de 30 reais. Tá? Depende do modelo. Depende do tecido que vai. O tecido da jaqueta. Então, às vezes é mais caro. E às vezes é mais barato. Vocês gostam da minha creme? Calça moletom. Tem calça moletom. É a partir de 25 reais. Ó. Bastante opção masculina também. Aproveitando aqui. Encontrei uma banca moda evangélica para quem está perguntando moda evangélica aí. Lembrando que eu estou no corredor DD de W. Silvia. A feirinha que acabou é a feirinha da madrugada. Somos a feirinha da Concórdia. Não tem nada a ver com a feirinha da madrugada. Tá bom? Somos a feirinha da Concórdia. Ficamos na Rua do Gasômetro 873. Ó. Moda evangélica para vocês. Bom dia, Kellen. Kellen, desce na estação do Brás, tá? Tanto no metrô, como de trem. Estação Brás. Descendo nesta estação, só sai reto que você chega na entrada da feirinha da Concórdia. Blusinhas femininas básicas. Qual o valor? Tem a partir de 10 reais aí. Tá bom? Ilma Aranquan adoradora. Bom dia. Qual o valor das blusas de frio masculina? Blusas de frio masculina a partir de 40 reais. Mais na pegada do moletom. Então vale a pena vocês virem e conferirem aí. Ó. Vou passar agora para o corredor C. Vou mostrar algumas blusinhas para vocês. Bores aí, tem bastante. Ó. Cheiro aí. Bom dia, Kellen. Muito obrigado. Deus abençoe você também. Ó. Dizendo aí a pergunta se você aceita cartão ou é só dinheiro. A maioria das bancas aqui aceitam cartão. Tá? Alguma só dinheiro, mas a maioria aceita cartão. Tá bom? Então fica aí a dica para vocês. Fique tranquila. Pode trazer o cartão. Caso for débito, tem também caixa eletrônica aqui. Se você quiser sacar dinheiro. Aqui também tem caixa eletrônica. Ó. Tem bastante opções. É um corredor C. Com bastante opções de malhas, bores, tops, top-drops. Tem moda fitness também, para quem me pergunta. Blusinhas básicas femininas a partir de 10 reais. Lembrando que o pessoal está entrando aí. O pessoal acabou de entrar. Lembrando que amanhã o feriado não vai abrir. Tá bom? Nota bastante. Paty, eu vou tentar mostrar, tá bom? Eu estou aqui no corredor B agora. Vim para o corredor B. Mostrando um pouquinho para vocês aí. Corredor B. Mostra bastante opções para vocês, ó. Calça pantacour. Tem umas blusinhas aí. Manga longa a partir de 15 reais. Também. Pantacour 20 reais. Então tem várias opções. Blusinhas do Brasil. O pessoal procurando bastante blusinha do Brasil. Tem algumas pessoas vendem aí. Regatas. Já vi aqui. Mas, por enquanto, ainda não estou achando. Ó. Mais blusas aí. No tricô. O pessoal procura bastante aí, ó. Aqui no corredor B. B de bola. Então, ó. Bastante opções. No tricô. Estou no corredor B, pessoal. B, B. Então, se você estiver no corredor B, você anda ela. Você vai encontrar muitas opções. Tanto nos tricôs, ó. A partir de 35 reais as blusinhas e o tricô. Olha quantas opções, ó. B70. Aqui, ó. O pessoal já coloca aqui, ó. B70, ó. B70, ó. Então, tem muitas opções. Qual o endereço? Rua do Gasômetro 873. Bom dia, Adriana. Amanhã é feriado. Não abre. Sábado das 5 da manhã até as 3 horas da tarde. Sexta-feira também das 5 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Então, moda evangélica. Mais uma aqui. Ó. Muitas saias bem desenhadas aí no design. Muito bonito. Vou mostrar pra vocês aqui lá em cima. Ó. Ó. Então, lembrando. Estão no corredor B. B de bola. Adminho lá de tricô. Fica no corredor B. Número 70. Ó. Mais moda evangélica. Mais moda feminina. Pra criança o que tem? Tem muitas bancas de criança infantil aí. Tanto no inverno como em verão também. Tá bom? Então, continua na live que você vai ter bastante opções de moda infantil. Tem valor das saias a partir de 25 reais. Tá bom? A partir de 25 reais, Luana. Ana. Com valor das saias a partir de 25 reais. Esse kit vinho. Qual o valor? A saia 25. Dizinha 15. Tá bom? Então, aí sai 35, 40 reais aí. Tem moda full size? Tem moda full size. Cara. Amiga perguntando o preço das saias evangélicas. A partir de 25 reais. Tinha acabado de falar. Tinha acabado de esquecer. Ó. Mostrando mais pra vocês aí. Vou pegar aqui mais bancas e mostrar mais pra vocês. Tem moda bebê também. Pra quem procura moda bebê. Tem muitas bancas aí. Moda bebê. Não, não. Mas é porque eu falo por eles que eu trabalho muito. Aí ó. Moda jeans. Pra vocês a partir de 39,99. Tem shorts jeans, coletes jeans, jaqueta jeans. Tem tudo em jeans. Então, pessoal que vem comprar, já sabem que aqui tem bastante opções. Só nesse corredor B aqui tem bastante opções pra vocês. Moda infantil também tem, ó Mais coletes aí, blusinhas Infantil de frio A partir de R$35,00 hoje é meia R$35,00 Bom dia, Dara Dara, filiado amanhã, R$31,00 Não abrimos, tá bom? Não vai abrir dia R$31,00 Tem blu e xadrez também A partir de R$30,00 Então lembrando, feriado dia 31 não vai abrir, mas na sexta-feira Dia 1 e dia 2 vai abrir normalmente Das 5 da manhã até as 3 horas Da tarde Então mais aí Pra vocês, passar um pouquinho Aqui e vou pro outro Corredor ali, mostrar Bastante opções em jeans Tem banca de bebê Com acessórios, tem banca de bebê Lá no primeiro andar, você vai encontrar Bastante opção de moda Bebê Valor dos coletes Tem coletes jeans aí a partir de R$30,00 Tem essas blusas de frio aqui A partir de R$50,00 Tem regatinha amarela básica aí a partir de R$5,00 Tem roupas brancas, professora de saúde Tem pessoal que vende roupas brancas Então tem que andar, tem que procurar um pouquinho Tá bom? Mais jeans Então vamos lá, vamos lá Precisa de uma regata amarela, não vi nenhuma Tem pessoal que vende só regata E a partir de R$5,00 Bastante Já vi regata branca, vermelha, azul, preta Então tem muitas opções de regata E a partir de R$5,00 O melhor é preço É que como tá No inverno, no outono, inverno aí O pessoal acaba retirando Então tem poucas bancas que tem Mas no verão é cheio de regatinhas Nessas básicas aí Só com a cor Michelle, pelo menos você aceita cartão de crédito Aceita cartão de crédito e débito aí A maioria das bancas aceitam Então vale a pena conferir Aqui na feirinha da Concordia A melhor feirinha do Brasil Então você que não conhece a feirinha da Concordia ainda Vem pra cá Que a gente vai te proporcionar ótimas compras Vamos subir pro primeiro andar aqui Tô subindo a esquerda rolante Lembrando que essa entrada aqui É a rua do gasômetro 873 No Brás, em São Paulo Em frente da estação de trem e metrô do Brás Blusas de frio masculino Tem aí a partir de R$40,00 Então depende do modelo vai aumentando o valor Ó, mais infantil pra vocês aqui Tem moletons aí no infantil Tem juntinhos Tem acessórios Como bolsas Bolsas a partir de R$15,00 Então depende do modelo vai aumentando o valor Várias opções Onde é a Denise Denise, se eu achar algum aqui eu te mostro Mas eu já vi Eu já andei por aqui E já vi várias bancas vendendo blusinhas de pelinho Tá bom? Bolsas pequenas a partir de R$10,00 Tá bom? Aí as vezes é perguntando Então mostrando aí bastante opções Opções Pra vocês A Luísa viu ali os tênis Aproveitar e vou mostrar os tênis aqui Infantil Tênis infantil Bom dia Rosália Somos a Feirinha da Concórdia Feirinha da Concórdia Ficamos no Brás Mostrando bastante opções De calçados aqui pra vocês Então tem bastante opções De tênis Sapatos Sapatilhas E muitas outras opções Bom dia Ednete Ednete Não vamos funcionar amanhã Amanhã estará fechado Fechado amanhã Sexta-feira e sábado Abre normalmente das 5 As 5 da manhã Até as 3 horas da tarde Colete masculino Tem também A partir de 50 reais Você vai encontrar bastante opção Aí de colete A moda infantil Olha o tamanho dessa punk Infantil Tem muitas opções Olha lá em cima Tem masculino Tem de menino E menina Muitas opções Aqui Lembrando que eu estou No primeiro andar Corredor G G de Gabriel Então Vale a pena você vir Confirir os modelos Aqui De infantil Olha quantas opções Então tem muitas opções Infantil Olha lá Muito bom esse corredor Tem muitas opções Também aqui Então tem várias opções Tem também Moda bebê Para quem perguntou Moda bebê Tem lá Lubeibe Tem muitas opções Também de inverno Moda evangélica Também Há muitas opções De moda evangélica O horário hoje É das 5 da manhã Até as 3 horas da tarde Já querendo Perúdamos Se abre de sábado Abrimos de sábado Também Das 5 da manhã Até as 3 horas da tarde Moletom adulto A partir de 40 reais O conjunto Vamos aqui Para o corredor F Onde ali Tanto atacado E varejo Vende nos dois Das duas opções Muitas opções Em bebê Moda jeans Também Colete jeans Camisa jeans Shorts jeans Calça jeans E outras opções Em jeans Então tem muitas opções Agora estou no corredor FF de faca Onde a Juliana Tem tamanhos grandes Também aqui Na feirinha Mais opções Para vocês De moda infantil Tem tamanhos grandes Onde é nascimento Falei diversas vezes A partir de tanto Que nem as camisas masculinas A partir De 12 reais Camisas Polos E outras opções De masculino Amanhã não vai funcionar Feriado Dia 31 Opções em jeans Tem também Do infantil Até o adulto A partir de 25 reais Os valores Aqui Gasalho de criança A partir de 40 reais Depende do modelo Vai aumentando os valores Mais opções Em moda evangélica Saias A partir de 25 reais Poletes A partir Esses blazers A partir de 35 reais Célia Por favor Me passa o endereço Agora Rua do gasômetro 873 Bem em frente A entrada Do metrô Do braço Moda fitness Para quem procura Não lembrando também Que contamos com banheiros Fraudários Elevadores Escada rolante Aqui na feirinha Tem também praça de alimentação Então pode ficar tranquilo Que você vai se sentir Super Tratado aqui Super bem Tratado na feirinha Isso aí pessoal Mostrei um pouquinho Pra vocês aí Da live de hoje Mostrando aí Pra vocês Mostrei Ó Mostrei bastante Moda infantil Mostrei também Moda feminina Mostrei Muita moda Outono e Inverno Feminina Mostrei Algumas opções Masculinas Também Então Vale a pena Vocês virem aqui Pra feirinha E comprar Então vale a pena Vocês virem Confirir Tudo aqui na feirinha Da Concórdia Então é isso aí pessoal Sobretudo Últimas perguntas Aqui Vamos lá Sobretudo Feminina A partir de quanto? A partir de 45 reais Sobretudo Feminina Juliana Gomes Perguntou aí Pequena Catarina Tem cropped Valores Tem sim Pequena Cropped aí A partir de 20 reais Aliás A partir de 15 reais Vamos lá Que mais? Eliana Eliana perguntando Se amanhã Vai abrir no feriado Então lembrando Dia 31 Não vai abrir Tá? Mas sexta-feira E sábado Abre normalmente Mostra a camisa social masculina Aqui ó Algumas sociais aqui Nessa banca JM Camisetas Corredor G Box Bancas 122 Onde Eliana Eu faço uma vez por semana Aqui a live na feirinha Ela concorda Então fica aí Acompanhando Nossas redes sociais Valores das camisas A partir de 20 reais Tá bom? Mostra as calças Calças, calças Essa aqui A partir de Essas São Flair Então Flair A partir de 15 reais Depende do tecido Também Vai aumentando Os valores Tem calça jeans masculina Tem calça jeans masculina A partir de 35 reais Camisa xadrez Valor a partir de 25 reais Tem Já encontrei diversas bancas Com camisa xadrez Saia sereia Tem aí Não tem saia sereia Ellen Pelo menos longa Eu não achei Moletom de criança Qual o valor? Moletom de criança A partir de 25 reais Conjunto de moletom Tem aí A partir de 25 Então lembrando Que vai aumentando Os valores Compensa aí Sim Muita coisa boa Compensa assim Pequena perguntando Obrigado Mostra calça jeans Já mostrei bastante Então quem perdeu a live Continua aí no Facebook Que já já fica disponível E dá pra você assistir Novamente a live Preço do colete Puls A partir de 55 reais Puls Então é isso aí pessoal Quero agradecer a todos Quem acompanhou mais uma live Comigo E semana que vem Lembrando que no sábado agora Sai mais um sorteio De duas televisões Então vale a pena Que vocês conferirem aí Mais uma live Do sorteio Das televisões Da LG 43 polegadas Então é isso aí pessoal Muito obrigado E até semana que vem Com a live aí Mostrando mais opções Pra vocês Aqui Da feirinha da Concórdia A melhor feirinha do braço Lembrando que aceitamos Aceitamos cartões E dinheiro Tá? Então obrigado E até semana que vem